O último vídeo foi postado com um corte no final, segue parte final completa. A Vestron aqui só para a gente finalizar o assunto dela aqui. E esse é o sem vergonha, então, cara, eu estava vendo ali com as meninas, pediram o orçamento da concessionária, custa mil reais isso aqui, mil e noventa e sete. E a bomba de combustível completa dessa moto, pasmem, custa sete mil reais. Mas, cara do céu, a Suzuki do Brasil está complicado o valor de peça, eu vou falar uma coisa para vocês, cara. Então, o cliente comprou esse refil aqui, trouxe já, na verdade, para a gente instalar, e não era o refil, eu voltei o original, tá? Então, esse cara aqui era o problemático, né? O problema está resolvido, deu trabalho, né? Mas evitamos aí que o cliente gastasse todo esse dinheiro aqui para resolver um defeito, né? E eu tenho certeza que, dependendo do lugar que vai essa moto, os caras iam recomendar trocar a bomba, né? Lógico que o cliente talvez não teria coragem de pagar esse valor aí, mas se não tiver saída, eles mudaram, tá, galera? Essa bomba completa dessa moto aqui é diferente da Vestron modelo anterior, tá? Então, eles mudaram o sistema, inclusive o pré-filtro que ia antes era igual esse que eu adaptei nessa moto aí, né? Era bem mais simples o sistema. Eles mudaram, talvez, estava pensando aqui, talvez por conta do design do tanque, né? Eles não reutilizaram ali a bomba, né? Então, pode ser isso. Beleza? Mas aí, quem tem Vestron 650 aí vai ter medo de queimar a bomba agora, né? Tudo bem, se queimar a bomba, você tem a chance de ser o pré-filtro, você tem a chance de ser o refil. Por isso eu sempre falo, coloque sempre combustível de qualidade, sempre... Eu sei que é complicado, às vezes, estar viajando, né? Para, ter que ser obrigado a parar num posto aí, às vezes não é legal. Aí acontece essas cagadinhas aí. Beleza? É isso. Então, é isso aí, galera. Tamo aí, ó. Semana corrida. Aí o Pia tá limpando aí o pistãozinho ali, né? A bomba ali da embreagem, que aciona ali, ó o tamanho do pistão ali, ó. E o que que aconteceu, galera? Essa moto aqui, ela já foi revisada. E algumas coisas realmente foram, né? Trocaram o fluido de radiador dela em outro lugar. Segundo o cara que vendeu a moto para esse cliente que comprou. E algumas coisas realmente sim estavam feitas, né? Fluido de radiador, trocaram a tampa, né? Fizeram uma revisãozinha básica na motoca aí. E agora o cliente trouxe aí para a gente dar uma catada melhor, né? Tipo, agora que a gente fez suspensão dianteira dela, tudo. Trocamos, colocamos o filtro KN, né? Então, assim, eles fizeram uma revisão, mas assim, aquele que estava mais ou menos ali, os caras deixaram, né? Aí a gente tá pegando, fazendo pente fino agora nessas outras partes. Eles trocaram o fluido de embreagem. E daí ele estava bem preto aqui, até falei para o Pietro. Vamos dar uma verificada, esqueci, eles trocaram. Vai aqui, não limparam direito, enfim. E dito e feito. E vocês viram ali a sujeira que estava ali dentro também, né? Olha aqui, ó. Tudo sujo aqui dentro. A gente estava cheio de borra aqui. Então, o que que acontece? Eles podem até ter trocado o fluido de embreagem, mais a sujeira, a borra que fica aqui no fundo do acionador aqui do fluido, né? Depois começa a circular. Assim que você começa a rodar com a moto, o fluido começa, digamos, a circular ali. Aí ele começa a contaminar, né? Começa a contaminar todo o fluido, que é igual aconteceu. Então, possivelmente trocaram mesmo. Mas a gente tem que fazer essa limpezinha aqui, para que sempre o sistema fique limpo, né? Na verdade, assim, sempre quando você tem uma moto que é embreagem hidráulica aqui, né? Ele sempre vai pretear mais, vai ficar mais preto do que o dado freio. Sempre vai estar mais escuro esse do que aquele. Ao longo do tempo, né? Não assim de imediato, né? Mas ao longo do tempo você vai usando, porque ele costuma pegar muita temperatura, né? Então, aqui ele fica diretamente no motor, né? Essa bombinha aqui. Então, ele absorve muita temperatura do motor. Então, automaticamente ele começa a aquecer bastante, né? Por isso que é importante você trocar o fluido de embreagem sempre. Não deixar passar. Porque, por causa disso, ele pega muita temperatura. E quanto mais temperatura, né? Mais, menos o fluido dura, né? Vamos dizer assim. Lógico que o fluido, ele foi feito para aguentar, né? Um calor grande, de mais de 100 graus aí. Mas, ele vai deteriorando, né? Quanto mais esquenta e esfria, esquenta e esfria, esquenta e esfria. Aí ele começa a perder as propriedades dele. Aí, às vezes, até, num caso grave, a pessoa perde até a embreagem da moto. Nos dias de verão aí, bastante calor. A pessoa perde a embreagem da moto. Tem que esperar a moto esfriar. Para daí voltar a embreagem da moto. Já imaginou aí ficar sem embreagem. Então, é isso. Algumas coisas o cliente optou por não fazer agora. Porque o custo ficou bastante alto. Na verdade, tinha que trocar os dois pneus. A gente trocou as pastilhas, né? A gente foi no mais emergencial. Fizemos a suspensão dianteira dela. Trocamos todas as pastilhas. Vou mostrar para vocês aqui a pastilha que estava aqui paralela. Só para vocês verem o perigo que é colocar uma pastilha ruim. Olha aí, ó. Além de não frear porcaria nenhuma. Olha aí. Está vendo a trinca? E ela está descolando toda aqui, ó. Deixa eu ver que está descolando aqui. Olha. Tem uma que está descolando, né? Aqui, ó. Aqui. Aí, ó. Imaginou, galera, o perigo? Então, assim, não dá frenagem nenhuma. Come tudo ali, o disco. Ó, o freio traseiro dele reclamou que estava muito ruim também. Porque, ó. Pastilhão não é da pior qualidade que tinha. Beleza? Então, a gente vai... Já trocamos todas as pastilhas. Instalamos o kit em relação aqui para ele também. Ó, o escapamentão Yoshimura. Das antigas, né? Olha aí, ó. Quem é aí mais velhinho aí sabe do que eu estou falando. Não é, Pietro? Você sabe, né? Pietro não conhece aqui, ó. Esse antigão aqui, ó. Não é do seu tempo, Pietro. Olha lá, ó. Esse é originalzão aí, Yoshimura. Eu acho legal esses escapamentos grandes que tem aqui assim, cara. Eu acho que combina mais para Bandit do que se fosse um curtinho. O que você acha, Pietro? Você prefere aqueles curtinhos? Ó, Pietro, você sabe, né? Aquele que tinha na XJ, né? Aqueles diretão lá. Aqueles diretão lá, né? Olha lá, o Pietro está vendendo escapamento, viu, galera? Lá, pegue lá, Pietro, escapamento. Está vendendo esse absurdo escapamento. Para quem gosta de acordar os outros de madrugada, acordar, arrumar treta com os vizinhos, chamar a atenção das novinhas. Olha lá. Chamar a atenção das novinhas. Está caindo barulho? Nossa senhora. Vai falar barulho bonito, né, Pietro? Não, mas é gostosinho, né? Para quem está dirigindo, parece uma Fórmula 1, né? Gostoso para quem está dirigindo, né? Para quem está na rua, não é gostoso. Mas, enfim, se você... Se você quer um barulho na moto aí, realmente, cara, o barulho fica alucinante. Se você quiser um barulho, aí o Pietro tem para vender aí, ó. Beleza, galera? Então é isso aí. Eu até perdi no que eu estava falando aqui, no escapamento, né? Eu acho legal o escapamento das antigas aqui, então, porque eu acho que casa com a moto. Esse tipo de moto aqui, na minha opinião, tem que ter um escapamentão meio assim mesmo, ó. Meio grandão, assim, para combinar com o restante da moto. É a minha opinião, né? Tem gente que gosta de outro jeito, né? Gosto é gosto, né, galera? Cada um tem o seu. Então é isso, ó. Colocado o filtro Cayenne. Trocamos as bobinas também. Cadê as bobinas, Pietro? Vamos mostrar a bobina para a galera? Essa moto não estava falhando, tá, galera? Mas, a gente... O Pietro tirou as bobinas, ele me mostrou. Olha a bobina aqui, trincadona, ó. Entendeu? Então era uma coisa que logo, logo ia dar problema. E eu avisei o cliente. Falei, ó, cara, não sei por um milagre, não está falhando a moto. Então, ele já decidiu trocar, já corretamente, já vai prevenir aí problemas futuros. Beleza, galera? Nossa, nós estamos numa correria aqui, galera. Estou quase não filmando essa semana. Olha, cara, vou falar para você. A casa está cheia. Tem umas seis, sete motos lá fora ainda. Está focado lá. O Ronaldo está focado lá. O Ronaldo não está conversando com o Ronaldo essa semana. Não sei o que aconteceu. Acho que está magoado. Fez alguma coisa para ele, Pietro? Oi? Fez alguma coisa para ele? Não fiz nada. O Ronaldo está fazendo aqui a Fica Twin. Aí, ó. Olha aí que top. Atenção dianteira. Já está na hora. Cara, pensa numa moto, né? A galera sempre pergunta aí. Fala da Fica Twin. Cara, não tem o que falar dessa moto aqui, velho. A moto é só alegria. Só alegria. Só tem que ter perna para andar, né? Se você tiver perna para andar, cara, pensa numa moto, galera. Top mesmo. Vou falar para vocês. 2019, tá, galera? 2019, 44 mil quilômetros. Então, assim, ó. Até agora, Capuliana aqui, que sempre vem aqui e sempre está fazendo revisão com a gente. Até agora, galera, eu vou falar para vocês. Nada a reclamar da moto. Nada de BO, só coisinhas corriqueiras aí, suspensão, uma pastilha, um óleozinho. Só o normal, o básico aí. É uma moto muito top. Beleza? Conheça nosso site. Sua oficina de confiança a um clique. Link na descrição. Tamo junto, galera. Então, galera, depois de umas duas, quase três semanas aí, vamos voltar aqui com a GS-1200. Chegou o kit de embreagem dela aqui. Na verdade, ele já vem, a gente comprou o completo, né? Ele vem fechado. Já vem até com a embreagem montada. Eu só tirei aqui para a gente poder, já está até a banhada no óleo, para poder explicar aqui, então, o que faltou na outra lá. Na outra faltou esses daqui, ó. Os caras arrancaram essas duas arruelas aqui, elas são arruelas de pressão, né? E trocaram os discos, né? Então, colocaram os discos, inclusive esse aqui, ó, fininho, não tinha, porque daí eles tiraram esse... Por isso que eles tiraram essa arruela aqui, porque esse disco aqui, é sempre os da ponta é os que sofrem mais, né? Então, o que aconteceu? Provavelmente, esse disco aqui, ele danificou bastante, daí eles trocaram por um disco mais grosso, né? Digamos assim, com esse diâmetro aqui, não com esse. E daí, automaticamente, tiveram que tirar as arruelas de encosto e as arruelas de pressão ali. Então, por isso que eles fizeram essa transformação que não deu certo. Beleza? Então, a gente vai montar a original agora. Veio o cubo, veio o platô, veio tudo aqui, na verdade. É um kitzinho completo. A gente vai montar ali. Vai ser sucesso. Salve, galera! Aí, ó. Como é que vocês estão? Suave? Olha aí. Vamos fazer no CBZona 1000. É... Que moto bonita, né, galera? Depois eu vou fazer um videozinho. Nós vamos fazer uns testes nela de retrovisor aqui. Eu vou usar ela como modelo aí. Essa moto merece, né? Então, é o seguinte. A gente tá fazendo a suspensão dianteira dela aqui hoje. A gente reclamou aí que... Sentindo a moto bem estável. A moto tá com 15 mil quilômetros já. Vou mostrar pra vocês a suspensão dela ali. Então, tá aí a suspensão da baita. Beleza? Ó, usa uma suspensão aqui da Showa. É... Bem usada também na linha Kawasaki, essa suspensão. E eu senti, cara, realmente que a moto tá bem ruim de curva. A moto balança bastante. Parece que a suspensão tá acertada pra moto. O óleo já tava bem velho e curioso, né? É... Eu tirei o óleo de um lado, do lado esquerdo. Saiu marrom, assim. De um jeito, óleo, né? Parece ser um óleo 100% sintético. E do outro lado sai um óleo vermelho. Totalmente aqueles óleos que a gente sabe que é mineralzão. Que vem montado na maioria das motos da Honda aí. Então, achei bem estranho isso daí. Parece até que a viscosidade dele é diferente de um lado pro outro. Vamos tá verificando isso daí também. Como a gente já tá correndo atrás do manual, porque como a moto é nova, né? Tem que ver até se tem manual disponível na internet. Eu já tirei o óleo ali pra gente ter uma base de quanto que vai de óleo na suspensão e tals. Então, mas não é uma... É só pra ter uma base, né? Ali não dá pra gente tomar por certo aquilo dali. Porque, como vocês podem ver, sempre acaba perdendo óleo. Fica dentro ali do cartucho. Então, tem uma perca de óleo só pra gente ter uma noção aí de quanto que vai. Beleza? Então, é isso. Vamos limpar a suspensão. Ó, vocês podem ver que aqui é essa moto USB 1000 Black Edition, né? Então, a suspensão, ela vem com banho de preto no cromo aqui. E eu acho ruim. Pra falar a verdade, é bem bonito. Mas é ruim, porque se riscar, não tem como fazer polimento, tá? Visto que é preto. Se você polir, vai ficar dessa cor aqui, ó. E achei curioso, né? Que só metade da suspensão... O Pietro falou que é pra economizar dinheiro. Os caras só fizeram metade preta. Olha, 98 mil reais, certo? 98 mil reais é uma modesta, galera. A gente tá dando uma olhada ali na FIP dela 2024. E aí, Brasil? 100 mil reais. Quase a moto, hein? Uma naked. Tá certo que a moto é um tesão, né? Mas, é isso. Bora lá. E aí, galera, ó. A moto tá com frio aqui, ó. Coloquei até uma blusa aqui da garra aqui, ó. Proteger o tanque ali. E aí, galera, vou falar uma coisa pra vocês, ó. 2023, com 15 mil quilômetros. Olha a caixa de direção da moto. Vou mostrar pra vocês aí. Olha isso aí. Vou falar uma coisa pra vocês, cara. Essas montagens, essas motos que tá aqui no Brasil aqui, tá... Olha. Tá uma negação, viu, cara? Vou falar uma coisa pra vocês. Muito aperto. Pouca graxa. Na verdade, o que tá... O que tá danificando mais aqui é muito aperto, sabe? Então, tá acontecendo com a Trive. Na verdade, tá acontecendo com todas as marcas, né? Praticamente. Agora aqui, ó. Você ir pro Petard CB1000 aí. Vou falar o que eu quero pra vocês. Se vocês soltassem a caixa de direção nas primeiras revisões aí, pede pra soltar, porque vai dar B, ó. Com certeza vai dar B, ó. Beleza? Quando você for ver, já é tarde. Ó. Então, os dois aqui. As duas pistas superior e inferior danificou. Elas calejaram. A inferior mais do que a superior, mas que a gente vai ter que substituir inteira. Beleza? É a mesma caixa de direção aí que usa nas Hornet. Desde as antigas lá, usa a mesma caixa de direção aí. Praticamente toda a linha Honda usa isso aí. Beleza? Não é porque o rolamento é ruim. O rolamento é muito bom. Uma marca, ó. Vou focalizar pra vocês aqui, ó. Ó. Koyo Japão. Excelente, caixa. Muito boa. Tá? Muito boa mesmo. O problema é montagem. Beleza? Tem uma CB1000. Igual essa da postagem. Qual o KM pra troca de óleo da Bengala? Então, Dani, eu acho que ele tá falando dessa postagem, dessa última que a gente postou, né? Que é uma Black Edition aí que o cliente trouxe de fora. Ah, sim. Verdade. Essa moto aí, Dani, o que eu achei? Bom, respondendo a primeira pergunta dele aí. Eu acho que assim, cara, no intervalo entre 2, 3 anos aí, eu acho que é legal você fazer uma condição normal, né? Não pra quem faz track day e tal. Condição normal de uso. 2, 3 anos aí, eu acho legal você fazer a suspensão dianteira. A quilometragem, entre 12 a 15 mil aí, eu acho que já fica legal de fazer. Ele não falou da CB1000, a gente não sabe em certinho o ano, mas se for essa da postagem que a gente fez, né? A 23 aí, cara, eu vou comentar um negócio com vocês. Eu, por essa experiência com essa moto desse cliente, eu achei a moto com a suspensão, não digo que ruim, mas diferente do que a gente tá acostumado, né? Das outras, dos outros anos aí da CB1000, os anos anteriores, eu achava a suspensão melhor, né? Pra esse projeto da nova aí, cara, eu achei a moto bem desbalanceada, assim, sabe, Dani? Mas, cara, é parecido com o MT09, a moto tem muita força, muito leve, e você entra na curva, a moto, sabe, dá uma balançada, assim, quem tem MT09 sabe do que eu tô falando. E eu achei a CB1000 um pouco melhor que a MT09, mas ela é muito parecida, assim, o sintoma. E a gente fez a suspensão dianteira, eu achei que deu uma melhorada, mas eu acho que o principal problema na suspensão da CB1000 nova é a traseira. É uma suspensão muito simples, cara, ela não tem ali aquela garrafinha ali de nitrogênio, né? Que é uma suspensão, vamos supor aí, com uma Hollins aí da vida, ou até mesmo as outras marcas que vêm nas motos aí, que já tem a garrafinha, e é uma suspensão mais, um pouco mais de performance, né? É uma suspensãozinha monoshoque normal. E, assim, pro projeto da moto, eu acho que deixou um pouco desejado, né? É, eu acho que a suspensão, a suspensão dianteira, ela é bem boa, mas a suspensão traseira, eu achei que faltou. Eu consegui dar uma regulada pro cliente lá, eu achei que melhorou bastante. Mas, ainda assim, pro meu peso, eu andando na moto, eu achei que a moto não tem, vamos supor, comparar aqui com uma 765, né? Que tem um conjunto de suspensão aqui, é da Shoa na frente, e aqui a gente tem o Hollins. Mas, cara, a moto, essa aqui de ciclística, por exemplo, eu acho muito mais acertada, muito mais balanceada a moto. Eu achei que faltou um pouquinho na suspensão dessa moto aí. Beleza, então. Salve, galera, beleza? Vamos aí falar de Tiger 1200 hoje? Mais um pouquinho, né? Essa moto aqui tá com 25 mil quilômetros, já foi feita aqui a parte do alternador dela. Até rodaria mais um pouco, tava no começo, problema ainda. Geralmente, já falei em alguns vídeos aí, 30 mil quilômetros, beiramos 40 aí, começa o alternador a ficar fazendo um barulho bem grande, carcassiano, tem que fazer o reparo ali da carcaça, do alternador, né? Já foi feito, já resolvemos o problema, já tá certo. Foi trocado vela, filtro de ar também. Tem uma outra coisa aqui, galera, que você vai encontrar aqui, ó, nas Tiger, nas Triumph, né? Que você encontrar com essa chave aqui, tá? Aí o que acontece, lá tem um botão de switch, aqui ele vai dando um defeito e qualquer coisinha ele desliga, tá? Às vezes você tá dando um rolê lá, a moto apaga do nada. Então, esse cliente aqui, ele não apagou ainda a moto do nada, mas eu já envisei ele que esse botão tá ruim, nós vamos fazer um paliativo aqui pra ele, dar um pouco mais de pressão, colocar um calcinho ali no switch, mas eu acho que não é uma coisa assim que vai resolver definitivamente, tá? Já falei pra ele, ele falou, ó, só faz pra mim porque eu tô indo viajar e aí eu vou encomendar a outra peça dessa daqui e a gente troca, tá? Então, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, ó. Eu não tô nem encostando, tá, galera, direito, ó. Ó, isso aqui teria que desativar assim, ó, tá? Então, é um, com certeza é um defeito. Ó, você nem encosta direito ali, ó, você tá vendo? Ó, ó a bomba aqui, ó, ó a bomba fazendo barulho. Então, você vê que o switch dele tá bem sensível, isso é, eu acho que é bem perigoso porque às vezes você tá dando um rolê de moto lá, passa num buraco, a moto desliga, imagina, então é bem complicado. Então, a gente vai tá fazendo esse paliativo pra ele aí. Então, galera, tá aqui o botãozinho. Esse é o switch Apertar esse botão aqui pra ligar Olha lá Ô Pia, aperta a embreagem pra mim ali, faz um favor Esperar ligar ali Olha lá, então isso aqui Olha lá Aciona a bomba e desaciona a bomba Ele aciona aqui e com esse botão aqui liga Olha, esse botão aqui desliga Na verdade eu acho que é raro na medida do botão aqui, cara Quer ver? Vou mostrar pra você isso aqui A parte de trás dele aqui, ó Aqui se fosse maior, aqui de repente tivesse uma pressãozinha maior aqui Talvez não desse B, ó aí Vamos ver, vamos fazer um lance aqui Então Rodrigo, eu tenho uma pergunta pra você O que você tá mexendo nesse acionador? Esse aqui é o Kikor Esse aqui é o que aciona a bomba E esse aqui é o que dá ignição? É tipo isso, né? Aqui, ó Aqui, aperta pra ligar a moto Se você apertar ele também desliga, né? Você liga a moto ali, ó Acende o painel da moto Olha lá, vamos esperar ali acionar Aí esse daqui, ó Esse daqui, ó Esse daqui que tem um switch que dá o problema Ele que aciona a bomba, né? Então ele tem que ficar, quer ver, ó Vou acionar ele aqui e vai acionar a bomba Olha lá Acionou a bomba, tá? Então acionou a bomba aqui Isso aqui tem que ficar, tem que permanecer apertado Daí a bomba tá em funcionamento A partir do momento que solta aqui Ele desliga a bomba E é isso que acontece Esse switch aqui dá problema Aí a moto tá rodando Ele corta a bomba, ó Toda vez que eu aperto ele aciona a bomba E esse botão aqui dá partida Você aperta a embreagem, repeto Esse botão aqui, ó Desligou A moto corta Corta a bomba Então o que dá pra fazer É botar um calcinho aqui Eu já fiz em um aí Mas só que não durou muito Eu falei pro cliente Não sei se foi só nesse cliente aí Mas aí eu fiz um É... Aí eu sei lá uns seis meses Fazer alguma coisa assim Talvez um pouco mais Ela deu problema Continuou dando problema no botão É... Então Eu já expliquei pro cliente isso O certo era trocar esse botão aqui Mas eu não sei, cara Eu não conheço ninguém que faça esse serviço É resinado Aqui, ó É tudo com cabo flat, né Então esses Esses cabinhos aqui hoje da rede CAN, né Olha pra vocês verem aqui, cara Que não tem mais fio assim, ó Aqui nessa parte aqui, entendeu É só um cabo flat Igual de computador Até nas BM Deu bastante problema Por causa de sol As motos pegavam sol E cortavam aqui O contato, né Por causa da temperatura Então Nesse caso aqui Não é um cabo flat O problema é que tá no switch mesmo Então teria que, sei lá Tentar substituir esse switch Mas não sei se alguém Faz esse reparo hoje aí Ele é resinado Aqui é um trabalho bem difícil De ser feito Por causa de ser O cabo flat Se fosse um fio normal ali Daria pra comprar um switch ali E adaptar ali Mas Enfim Vamos ter que fazer um calcinho aqui Pra dar um pouco mais de pressão Nesse botão Porque no meu vero ali O que que acontece Quando o botão tá instalado aqui Ele tem pouca pressão aqui pra baixo Ele fica muito próximo do Ó, tá vendo Que dá um estalinho, ó Ó Então O que acontece é isso daí Então eu vou dar um pouquinho mais de pressão aqui Aí ele vai permanecer mais fixado o sistema aqui, ó Vai afundar mais o botão Vai ser mais difícil de qualquer coisa Qualquer toque ele desacionar No princípio é isso Vamos colocar um calcinho aqui em cima E questão de vedação Essas caixinhas aqui dentro do interruptor Você acha que veda bem? Ah, veda bem Não, esse cabo flat aqui Ele é todo encapado, né, cara? Ele não... Mesmo que entre um pouquinho de água aqui Ele é como se fosse uma bobina de estator ali, né Ele é que tem um verniz, né Mais ou menos assim Tomar cuidado com lavadoras Com certeza Com uma mavap aqui de alta pressão Pode infiltrar com certeza alguma coisa aqui Até ali, ó Qualquer pissurinha que tiver aqui no botão Embaixo dele pode entrar, né Tem vedação de borracha aqui, ó Que é tudo borracha Mas se infiltrar água ali Pode, com certeza, aí Cria um usinável Dá mau contato, dá um problema Beleza? Então vamos fazer o calcinho Olha aí, galera A diferença, ó Auto ligada, ó Não desliga Então dá aí, galera, ó Tá montado Bonitinho Se você for fazer isso aqui Toma bastante cuidado O sistema, ele é bem sensível Tá cheio de trava aqui por dentro Embaixo também Tem parafuso por trás Torque Tem parafuso aqui atrás dele Cuidado pra não quebrar Tem um esqueminha pra tirar Porque os botões Porque os botões Eles são bem Eles ficam internos aqui E sai pra fora, né Você vai ter que ter bastante cuidado aí Tirar a capa primeiro Antes dos botões Deixar os botões Apertados E tirando a capa Um negocinho meio complicado Se você meter a chave no lugar errado Você pode estourar o cabo flat aqui Então tem que tomar cuidado Mas deu certinho Ficou bom Vamos lá Funcionando certinho Já fiz o teste pra vocês aí do botão Ó Então aqui você liga ele Aí você dá mais um estágio Ele ativa a bomba Espera a moto ligar lá Ó Liga a bomba E o outro estágio aqui Você aperta pra ligar a moto Beleza? Segura apertado Desliga Então galera Só esqueci de complementar aqui Que pode ser que essa Esse paliativo que eu falei pra vocês Pode ser que dure bastante aí, viu Porque eu tava me lembrando Do outro botão do cliente Essa parte aqui ó Tava bem zoada Bem zoada mesmo Então Tava até meio derretido ali Pode ser que esse aqui Vai embora aí Ficou com bastante pressão O botão aqui Vamos ver O cliente vai testar aí Acho que deu boa